Na cidade de Frenocêncio, a polícia militar procura um rapaz pelo crime de tráfico de drogas. Essa ocorrência foi na região central. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem 18 anos. Ele saiu correndo de dentro de um lote vago já monitorado pela polícia por algumas pessoas que escondem entorpecentes nesse local. Após as buscas, a polícia achou uma sacola plástica com 140 buchas de maconha embaladas. Rastreamentos são realizados para prender esse rapaz que fugiu.